E aí guerreiros, tudo certo? Sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um vídeo que aconteceu Que acabou rolando aí na internet nos últimos dias Causou uma revolta geral aí na galera, inclusive em mim Final de ano chegando, todas as academias de Jiu-Jitsu aí acabam fazendo suas cerimônias de graduação Muitas equipes acabam fazendo exame de faixa Outras equipes fazem a celebração, fazem apenas uma cerimônia de entrega das faixas E não um exame propriamente dito E cara, extremamente normal, isso faz parte do cotidiano e faz parte da nossa arte, do nosso Jiu-Jitsu Até aí tudo certo, beleza? Cara, tamo junto Mas cara, dá uma olhadinha nesse vídeo aí agora Veja só o que aconteceu nessa graduação Agora, agora, agora Agora, agora Vamos! O que aconteceu nesse vídeo aí, cara, aparentemente há uma graduação mesmo, onde aparece um cara aí que pelo jeito parece ser, o vídeo é de uma qualidade um pouco ruim, mas ele parece ser um faixa roxa, ele tá rolando com faixa branca 3 graus, esse faixa roxa ele apaga intencionalmente o faixa branca, depois que ele apagou o cara, o pessoal ali, quando ele tá apagando, o pessoal tenta ir em cima, ele não deixa, ele diz que ele tá dominando o assunto, aí quando ele percebe que o cara realmente tá apagado, ele vai tentar ajudar, vai tentar acudir, levanta as pernas do brother, e quando o cara tá voltando, ainda aí praticamente desacordado, desorientado, ele já começa de novo a rolar com o cara, sério, velho, qual o sentido nisso? Cara, é uma das coisas mais bizarras e, desculpa se eu tô sendo agressivo, mas uma das coisas mais imbecis que eu já vi no jiu-jitsu, que eu já vi algum cara fazer dentro do tatame, sério, qual é a moral de apagar intencionalmente o cara, que não tá te causando perigo nenhum, não é tá treinando, beleza, no treino também não causa perigo, mas o cara defendeu, o cara desistiu, o cara bateu, ele não largou, cara. Qual é a moral de querer rolar com o cara ainda, depois do cara tá voltando, qual é a moral de você rolar com o cara desacordado, velho? Pra se achar, pra dizer que sabe jiu-jitsu, isso não é jiu-jitsu, mano. Isso sem falar na integridade física do cara que tá sendo apagado, bro. O cara vai lá e começa a querer aplicar um armlock num cara que não consegue nem esboçar uma reação, nem esboçar uma defesa. Sério, isso é um absurdo. Muita gente diz pra mim, mas Jaime, você não deve dar moral pra esse tipo de coisa, você não deve publicar esse tipo de coisa no seu canal, você só tá espalhando ainda mais esse mal por aí. Porém, eu, Jaime, acho justamente o contrário. Eu acho que é minha obrigação mostrar isso aqui, pra abrir o olho da galera que tá assistindo, pra mostrar pras pessoas que me seguem que a imensa maioria é iniciante do jiu-jitsu, que tem muito cara sem noção por aí, cara. E tem muita academia que esse tipo de coisa é normal. Por incrível que pareça, é normal. Cara, não sei quem são as pessoas do vídeo, não sei quem é o professor, não sei de onde é a academia, não sei se foi um caso isolado. A única coisa que eu sei é que isso não é jiu-jitsu. Isso não representa o jiu-jitsu, e que se eu tivesse uma academia e um aluno meu fizesse isso, esse cara não seria mais meu aluno. Eu espero sinceramente que essa reflexão sirva pra alguma coisa. Eu espero que sirva pra você que tá iniciando jiu-jitsu, que saiba identificar onde é um bom lugar pra se treinar, de um lugar que não é bom de se treinar. Saiba identificar esse tipo de abuso, saiba identificar se isso tá acontecendo com você, ou com alguém da sua academia, ou com alguém que você conheça. A gente tem que abolir, cara. A gente tem que extinguir esse tipo de coisa do jiu-jitsu. Nós somos com toda a certeza, a grande maioria do esporte, e se cada vez que esse tipo de abominação acontecer, a gente não ficar quieto, a gente vai diminuir muito esse tipo de atitude, e com certeza a gente vai dar uma limpada no jiu-jitsu. Vamos com certeza diminuir muito esse tipo de atitude. Então, meus guerreiros, esse foi meu vídeo falando sobre a minha opinião aí, em relação ao que aconteceu nesta graduação. Eu quero saber qual é a sua opinião, então escreve nos comentários desse vídeo aí o que você achou disso. Se você já viu acontecer, se você não viu, se já aconteceu com você. Eu quero saber, escreve aí embaixo. Não esquece de curtir o vídeo, se você curtiu pelo menos a minha opinião. Quer que esse tipo de coisa seja discutida aqui no canal, também solta o likezinho maroto ali nesse vídeo. Vamos fazer que essa informação aqui desse vídeo, chegue pra mais gente, mais gente abra o olho aí. Eu conto com você pra isso. Se você curte os meus vídeos e quer receber mais, não esquece de assinar o canal ali embaixo, botãozinha de inscrever-se. Aproveita também, ativa o sininho e conheça o Seja Membro, que vem fazer parte do clube do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu. Um forte abraço pra você, até quando eu soltar mais vídeo aí, que eu tô soltando mais vídeos por semana. Um forte abraço, Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, muito mais vídeos pra você. Osss!